A Defensoria Pública da União, a DPU, está aqui na nossa região fazendo atendimentos, né, no mutirão de serviços na cidade vizinha de Restinga. Salso Kinder atualiza os dados, claro, né, uma informação também muito importante para quem nos acompanha na região. É isso mesmo, muito importante, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. A Defensoria Pública da União, a DPU, levará o projeto DPU para Todos na região. A primeira parada, como você bem colocou, será em Restinga, onde os cidadãos poderão, e, claro, estarão sendo atendidos do dia 21 a 23 de novembro. Em seguida, nos dias 24 e 25, será a vez dos moradores de ISEM receberem orientação jurídica. Nas duas cidades, os atendimentos serão realizados por hora marcada, nas sedes do Centro de Referência e Assistência Social, o famoso CRAS. Sendo, e claro, serão atendidas demandas relacionadas ao Auxílio Brasil e benefícios ligados ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como auxílio doença, aposentadoria, benefício de prestação continuada, o BPC LOAS, salário maternidade, entre outros. Ainda os negados ou cessados pelo Instituto. Os cidadãos de Restinga devem agendar brevemente o atendimento por meio do telefone 16-3143-1157. 16-3143-1157. Samuel Sintra. Pois é, nós não temos uma unidade da Defensoria Pública da União atuando aqui na nossa região. Imagine você que Franca, uma das grandes cidades do Estado de São Paulo, nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Essa é a mais conhecida, que inclusive tem uma sede aqui em Franca. A Defensoria Pública da União é exatamente para esses casos que o Celso Kinder acabou de falar. Por exemplo, cancela ali o Auxílio Brasil, você não tem a quem recorrer muitas vezes. Aí tem que buscar a Defensoria Pública da União para te ajudar. E as pessoas muitas vezes ficam sem ter o recurso para tentar conseguir esse benefício que é liberado pelo governo federal. Não pelo governo do Estado. Muitas vezes o dinheiro até sai do governo federal, passa para o estadual para chegar à prefeitura. Mas quem determina muitas vezes é o governo federal. E aí é claro que esse serviço é muito bacana. Eu achei extremamente importante esse atendimento que começou ontem, teve hoje, vai até amanhã na cidade de Restinga. Portanto, aí a Defensoria Pública da União prestando o atendimento à população. E o mais importante, população que realmente é de extrema vulnerabilidade, de situação que realmente precisa desse serviço.